Oi minha gente, eu sou a Solange Silva, hoje eu estou aqui para passar uma receita deliciosa para vocês, uma receita rápida, maravilhosa, super deliciosa. Já deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação, eu posto vídeo todos os dias e isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Compartilhem, comentem, façam perguntas, façam pedidos. Então agora vamos para a receita. Eu costumo pegar a berinjela, depois de lavada, eu só lavei. Não precisa deixar marinando com sal e com limão, eu já faço direto e coloco na forma. Agora vai do gosto de cada um, de como que gosta de cortar a berinjela. Eu gosto de cortar em cubos, que eu acho melhor para a gente se servir depois. em cubos assim grandes, tá gente? Não muito pequenos. Sim. Eu estou usando duas berinjelas, porque eram pequenas, mas isso vai da quantidade de... da necessidade que a pessoa tem. Pode ser mais, pode ser menos. Depois de picadas, sal a gosto. Pimenta também a gosto. A cebola eu corto assim, para essa receita, corto em quatro partes. Procuro sempre pegar umas cebolas pequenas. Aqui eu tenho uma cebola e meia, pequena. Tempera a gosto também, eu estou usando aqui a safrão. Salsinha desidratada. Molho shoyu a gosto. Agora a gente mistura tudo muito bem. Para levar ao forno, a gente pode usar um refratário ou pode usar uma forna. Eu vou usar um refratário. Agora essas cebolas, a gente coloca junto. Manjericão. Manjericão a gosto. Por cima de tudo, azeite é o gosto. Cada um usa aquele azeite da sua preferência, tá gente? Agora a gente cobre com papel alumínio e leva ao forno. Eu vou deixar trinta minutos no forno, assim. Forno de duzentos graus. E vai ficar trinta minutos, assim, tampado com papel alumínio. Agora que já se passaram trinta minutos no forno, assim, tampado com papel alumínio, eu vou retirar esse papel. E vou deixar mais uns dez minutinhos e daí já está pronto. Porque cozida ela já está. Só vou deixar ficar um pouquinho mais no forno para ela ficar mais enxutinha. Ficou mais dez minutinhos no forno e saiu assim. Está prontinho. Então, é uma comida rápida, fácil, não dá trabalho nenhum. E sai assim, gente, do forno. Deliciosa. Pode servir com arroz. Eu hoje fiz uma polenta. Pode comer sem culpa essa comida, tá gente? Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E fiquem com todos. E reiça-me. E fiquem com as minhas. E feiça-me. E vem. E десятicos.